Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola Nacional aqui pra vocês. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E lembrando que esse vídeo é o oferecimento do aplicativo OneFootball, o aplicativo essencial pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de tudo que acontece no seu time do coração. Ele é gratuito para Android e iOS e está no primeiro link da descrição. Baixe e confira esse aplicativo fantástico. Bom galera, agora vamos deixar de enrolação e bora para as notícias que mais repercutiram nesta terça-feira. A primeira notícia refere-se ao Internacional, que retomou conversas pelo volante William Arão. Exatamente galera, o Internacional retomou as negociações pela contratação de William Arão do Flamengo para a disputa da temporada de 2019. O Colorado já entrou em contato com o Clube Carioca para dar início novamente às conversas pela terceira vez em menos de um ano. O rubro negro não deve facilitar o negócio, visto que conta com o jogador para este ano. Após chegar e ficar de fora dos panos no início do ano, Arão passou a ser considerado peça importante do elenco desde o final de 2018 e iniciou essa temporada como titular e fundamental para o técnico Abel Braga. Os dirigentes do Inter consideram o jogador com grande potencial como reforço e pode fazer uma boa proposta ao Flamengo pela contratação. E agora vamos falar do Santos, galera, que admitiu o interesse no meia Christian Cueva em São Paulo. O Santos confirmou que tem interesse na contratação de Cueva em São Paulo, que é um pedido especial do técnico Jorge Sampaoli. Em entrevista, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, admitiu que tem interesse no meia peruano, a negociação é complicada, mas o Peixe tem algo a seu favor. O jogador deseja retornar ao futebol sul-americano. Bom, galera, agora vamos falar de Corinthians. Galera, a novela Romero está perto de chegar a um fim nada bom. O Carilli abriu um jogo sobre Romero. Isso mesmo, galera. Ao que passa o trabalho para reestabelecer no Corinthians o estilo de jogo campeão em 2017, Carilli lida com as mudanças que ainda estão acontecendo no elenco avinegro neste início de temporada. Enquanto o Wagner Love é oficializado como reforço, alguns nomes que ainda integram oficialmente o plantel devem deixar o clube em breve. E o treinador falou o seguinte, A renovação vem sendo discutida há muito tempo. Antes mesmo de eu sair para a Arábia, o Corinthians já estava procurando o Romero para uma possível renovação. Mas o negócio não andou. E agora chegou num caso que está bem difícil. Não vou dizer impossível, mas pelo que escuto está bem difícil. Vamos esperar, afirmou o comandante. Com essa entrevista, galera, ficou bem claro aí que o Romero deverá sair do Corinthians porque as negociações de renovações não estão andando, galera. E para finalizar as notícias, vamos falar do Vasco, galera. A melhor notícia para o torcedor do Vasco nesta terça-feira é essa aqui que eu vou falar para vocês. Depois de Corinthians e Atlético Mineiro, BMG fica perto do Vasco. Estamos com uma negociação engatilhada para o patrocínio Master, que deve ser anunciado nos próximos dias. A frase é de um dirigente do Vasco sem confirmar o nome de parceiro. O blog, porém, apurou que as tratativas próximas de um acerto são com o banco BMG, que já estampa sua marca na camisa do Corinthians e também no Atlético Mineiro. O presidente do BMG, Ricardo Guimarães, traçou como meta para 2019 estar nos uniformes de times de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E a estratégia é a mesma fechada com o Corinthians. Pagar um valor variável de acordo com o número de contas online abertas no BMG por torcedores. Bom, galera, estão aí as notícias do dia para você. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho